O programa Hashtag a Dica está de volta para você para falar sobre um tema muito importante, continuar o assunto aí sobre o serviço de registro genealógico da raça Senepol. Para falar comigo, Celso Menezes, ele que é superintendente técnico da raça Senepol aqui no Brasil. Celso, qual é o prazo que os criadores têm para comunicarem as coberturas e nascimentos na ABCB Senepol? O prazo, tanto para as coberturas como para o nascimento, é o mesmo. Vamos resumir para o pessoal entender. 90 dias é o prazo máximo após o mês que ocorre a cobertura ou o nascimento. Então, por exemplo, se a vaca foi coberta no mês de janeiro, o prazo começa a contar a partir do dia 1º de fevereiro, mais 90 dias. Esse prazo é regulamentado dentro do regulamento e foi determinado pelo CDT da raça, o Conselho Deliberativo Técnico. Então, nós temos 90 dias, é o prazo regulamentar para que os criadores possam comunicarem as coberturas e os nascimentos na associação sem a multa. A partir dos 90 dias, aí começa a contar a multa, que hoje é uma multa progressiva. Quanto mais tempo de atraso ocorrer, maior é a multa. Isso é determinado pelo Ministério da Agricultura, com o intuito que todos os criadores permaneçam em dia com as suas comunicações dentro da associação. Celso, chegou uma pergunta aqui muito interessante, eu vou fazer para você. De acordo com o regulamento do SRG, quais as identificações obrigatórias que os criadores deverão fazer nos animais para obterem o registro? Uma boa pergunta, na verdade, os animais ao nascerem, os criadores deverão fazer a tatuagem de identificação, é obrigatória. No caso dos animais de FIV e de TE, na orelha esquerda do bezerro ou da bezerra, vai o número da receptora. E na orelha direita, ele vai tatuar o número sequencial do RGN do animal. Essas são as identificações obrigatórias que os criadores deverão fazer. Esse número sequencial da orelha direita poderá ser substituído pelo brinco, pelo brinco de identificação com o número sequencial do RGN, ou seja, o mesmo número que ele comunicou o nascimento lá na associação. Celso, já existem avaliações morfológicas porque ainda não foram implementadas na raça Senepol. Para implantarmos o programa de avaliação morfológica na raça Senepol, nós precisamos conhecer a raça. Então, a princípio, nós temos que mensurar a raça. Ou seja, se eu fizer uma pergunta agora para todos os criadores, qual é a altura ideal de um reprodutor com 12 meses de idade? E quando ele tiver 24 meses, qual é a altura desse animal na cernelha ou na garupa? Qual é a largura da garupa de uma doadora? Qual é o perímetro torácico de uma nuvilha de 12 meses? Então, são informações que nós estamos coletando no campo. Ou seja, são os fenótipos. Aí, a partir exatamente dessas informações, é que nós vamos poder elaborar o programa de avaliação morfológica da raça. Não adianta eu pegar e copiar um programa de avaliação morfológica de outra raça e implementar na raça Senepol. Porque nós precisamos conhecer exatamente o padrão morfológico da nossa raça e aí sim, adotar critérios para onde eu devo caminhar. Correto? Aumentar a estatura, aumentar o comprimento, aumentar a profundidade dos nossos animais, colocar mais musculatura na nossa carcaça. É exatamente através disso. Inclusive, a nossa diretoria está elaborando um programa de coleta de dados no campo. Um aplicativo que nós vamos integrar todas as informações do campo. De registro genealógico, de avaliação de performance, de avaliação morfológica. E isso tudo em benefício de nossos associados. E o programa Hashtag a Dica finaliza por aqui. Continue ligado, porque a gente traz daqui a pouco muito mais para você sobre o serviço de registro genealógico da raça Senepol. E o programa Hashtag a Dica finaliza por aqui.